Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira dia 15 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos hoje meditar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses mortos para que revivam. O vale de ossos áridos, ressuscitados pelo Espírito, é sem dúvida uma imagem maravilhosa do que o Espírito Santo pode fazer em nós, quando o chamamos e o invocamos com fé. O primeiro significado do termo paráclito é aquele que é chamado para perto, ou seja, o Espírito Santo é o chamado, o invocado, não vem sozinho, respeita a nossa liberdade. Do livro do profeta Ezequiel A mão do Senhor estava sobre mim. O Senhor me levou em espírito para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos em todas as direções. Veio que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem ressequidos. Ele me perguntou, Filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi, Senhor Deus, és Tu que o sabes. E ele me disse, Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, Ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim disse o Senhor Deus a estes ossos, Vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Porei em vós um espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei conforme me fora ordenando. Enquanto eu profetizava, Ouviu-se primeiro um rumor E logo um estrondo Quando os ossos se aproximaram uns aos outros. Eu olhei e vi nervos e carne Crescendo sobre eles E por cima a pele que se estendia. Mas faltava-lhe o sopro da vida. Ele me disse, Profetiza para o Espírito, Profetiza, filho do homem. Dirás ao Espírito, Assim disse o Senhor Deus, Vem o Espírito dos quatro ventos Soprar sobre estes mortos Para que eles possam reviver. Profetizei conforme me fora ordenado E o Espírito entrou neles. Eles reviveram E se puseram de pé Com o imenso exército. Então ele me disse, Filho do homem, Estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, Nossos ossos estão secos, Nossa esperança acabou, Estamos perdidos. Por isso profetiza e diz-lhes, Assim disse o Senhor Deus, O meu povo, Vou abrir vossas sepulturas. Eu vos farei sair de vossas sepulturas E vos conduzirei para a terra de Israel. O meu povo, Quando abrir vossas sepulturas E vos fizer sair delas, Sabereis que eu sou o Senhor. Quando encutirem vós o meu Espírito Para que revivais. Quando vos estabelecer em vossa terra, Saberei que eu, o Senhor, Digo e faço. Oráculo do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Filho do homem, Estes ossos poderão reviver? Essa é a pergunta que todos nós colocamos Quando olhamos com objetividade O mundo que nos cerca E quem sabe a nossa própria vida. Se não vivermos como alienados e sonhadores iludidos, Saberemos enxergar o vale de ossos áridos e secos Em que o nosso mundo precipitou. Quando olhamos para o nosso Brasil, A nossa Itália, Europa, Para o mundo inteiro, Vem um aperto no coração. Para onde estamos indo? Para onde vai essa sociedade líquida e cansada Que busca mais droga do que oxigênio? Busca se anestesiar Porque se parasse para pensar, Enlouqueceria. Há quem se droga com álcool, maconha, Cocaína, crack, Mas outros alcançam o mesmo efeito Das drogas químicas Com o celular, O videogame, As redes sociais. Não é por acaso Que nasceram clínicas especializadas Para curar a dependência de celular. Há jovens Que dizem sentir Uma tal dor interior Que desafogam seu desespero Se cortando e se mutilando Como se a dor física Aliviasse a dor espiritual. Não terá chegado o momento De nos interrogar De onde nasce Essa dor espiritual? As cracolândias Se multiplicam sem número Muitos querem A maconha liberada? O álcool arremessa Jovens e velhos. Cada um procura Ficar brisado De alguma forma. Ninguém tem coragem De se olhar para dentro Porque o sofrimento Seria imenso. O resultado É uma sociedade De zumbis Ambulantes Hipnotizados. Quanto jovens Não seguram A pressão Do trabalho Seja porque A sociedade líquida Não deu a ele Uma coluna vertebral forte Capaz de sacrifício Seja porque O mercado Se torna sempre Mais exigente E os filhos Da sociedade líquida E cansada Não aguentam Uma sociedade líquida Forma moluscos Mais do que gigantes Fortes O sacrifício É banido Como a pior praga O prazer Imediato A curto prazo Enfeitiça Tanto Os jovens Que estes Não conseguem Mais As grandes Satisfações A longo prazo Como um diploma Um sucesso No esporte Na cultura No espetáculo Todas estas coisas Que pedem Longos anos De treinos Sacrificantes Não são mais Para os jovens Esses são Os nossos ossos Hálidos O imenso vale De ossos secos E perdidos A sociedade Da comunicação Matou A comunhão E a amizade Até os casais Que dormem Na mesma cama Se comunicam Pelo celular E isso Que triste É bom Refletir Sobre isso Tudo isso Está a nível De drogas E produz Um cemitério Abandonado Uma morte Doce Como diziam Os romanos Quando cortavam As veias Dos poços Para se suicidar Fizemos Essa longa Reflexão Irmãos Para entender Que o Espírito Santo Se encontra Hoje Diante do mesmo Cenário De 2500 Anos atrás Junto ao povo De Israel A queda De Jerusalém E o exílio De Babilônia Tinham arrasado Toda esperança O vizilado E escravizado Destroçado Por seus chefes Sem culto Sem sacerdotes Sem profetas Se sentia Se sentia Se sentia Realmente Como uma Ossada Abandonada Mas foi Exatamente Nesse contexto Que o profeta Ezequiel Pronunciou O oráculo Dos ossos Álidos Nós também Hoje Devemos Colocar os olhos No Espírito Santo Mais do que No desespero Se o Espírito Santo Conseguiu Naquele tempo Vai conseguir Hoje também Não esqueçamos O Espírito Santo É capaz De criar Vida Do nada Ou até Da morte Aliás Essa é a sua Missão específica Ele é Senhor E dá A vida Diz o creio Portanto Diante da Secura mortal Que nos cerca Diante da Secura mortal De um relacionamento Matrimonial Que virou Uma caveira Diante da Secura mortal Da vida De nossos Filhos Ou pais Diante Do cemitério Dos jovens Sem forças Que buscam Rastejando Na mente Na droga Nas loucuras Em busca De um pouco De felicidade Diante Da nossa Própria Morte Interior Ou exterior O que podemos Fazer É profetizar Clamar Ao Espírito Santo Clamar Com força Pare um minuto E pense Sobre quem Eu devo invocar O Espírito Hoje Seguido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele me disse, e a vem, disse ao profeta, profetiza para o Espírito, profetiza, filho do homem. Dirá-se ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem o Espírito dos quatro ventos soprar sobre estes mortos para que eles possam reviver. Essa é a evangelização. Proporcionar aos homens reduzidos a zumbis um encontro verdadeiro com o Espírito Santo, que anuncia uma nova aliança com Deus, é viver em constante atitude de intercessão para chamar o Espírito, cujo nome é realmente Paráclito, ou seja, Invocado, o chamado, aquele que nos defende de toda escravidão interior e exterior. Poucas linhas antes do nosso trecho, assim fala Deus pela boca do profeta Ezequiel. Dar-vos-ei um coração novo e em vós porei um Espírito novo. Tirar-vos-ei do peito um coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Dentro de vós meterei o meu Espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e as cigais, e observeis os meus preceitos. A profecia vai em duas direções. Primeiro, profetizar aos ossos áridos, aos mortos, aos mortos vivos que estão ao nosso redor. E o segundo aspecto da profecia é chamar o Espírito, invocar o Espírito. O resultado final há de ser. Assim diz o Senhor Deus. Ó meu povo, vou abrir vossas sepulturas. Eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando infundirem vós o meu Espírito, para que revivais, quando vos estabelecerem vossa terra, sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor Essa breve reflexão nos ajuda a ouvir com mais profundidade o trecho de Ezequiel 37. A mão do Senhor estava sobre mim. O Senhor me levou em espírito para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. Fez-me circular no meio dos ossos em todas as direções. Vi que havia muitíssimos ossos sobre a planície e estavam bem resseguidos. Ele me perguntou, Filho do homem, estes ossos poderão reviver? E eu respondi, Senhor Deus, és Tu que o sabes. E ele me disse, Profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, Ossos resseguidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, Vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne e estenderei por cima a pele. Orei em vós um espírito para que revivais. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo quando os ossos se aproximaram uns aos outros. Eu olhei e vi nervos e carne crescendo sobre eles e por cima a pele que se estendia. Mas faltava-lhe o sopro da vida. Ele me disse, Profetiza para o Espírito, profetiza, Filho do homem. Dirás ao Espírito, Assim disse o Senhor Deus, Vem o Espírito dos quatro ventos soprar sobre estes mortos para que eles possam reviver. Profetizei conforme me for ordenado e o Espírito entrou neles. Eles reviveram e se puseram de pé com o imenso exército. Então ele me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, Nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso profetiza e diz-lhes, Assim disse o Senhor Deus, O meu povo, vou abrir vossas sepulturas. Eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. O meu povo, quando abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando encutirei em vós o meu Espírito para que revivais, quando vos estabelecer em vossa terra, saberei que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor Vamos parar um pouco para reler com calma e silêncio esse trecho, soblinhando o que o Espírito nos faz sentir com maior intensidade, anotando no nosso caderno. Amém. 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 Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que pode ser mesmo hoje o de invocar o Espírito sobre as situações mais sofridas que vivemos. Dedicar uma hora durante o nosso dia para fazer uma adoração ao Espírito Santo, utilizando o link que já enviamos nesses dias. Vamos profetizar ao Espírito como o profeta Ezequiel, chamando-o com todas as nossas forças onde mais precisa. Também vamos refletir como poderíamos proporcionar um encontro com o Espírito Santo para as pessoas que jazem moribundas ao nosso lado. e aí o Amém. Vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. Amém. Em vós porei um espírito novo. Paz e alegria a todos. Dar-vos-ei um coração de carne. Paz e alegria a todos. Amém. Espírito Santo, nas profundezas do meu sangue, vem e traz a esperança que é possível reviver. Amém. 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 Usa o som dos Teus lábios, ó Senhor, sopra a ressurreição. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, faz nos pão de pé. Oh, faz nos reconhecer que Tu és Deus, aquele que a morte vencer. Sopra, Espírito Santo.